Olá, boa tarde. O ministro do desenvolvimento agrário, Pepe Vargas, lança nesta quarta-feira a oitava Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Vamos ao vivo à sede do MDA em Brasília, onde está o repórter Ricardo Carandina, que tem outras informações. Boa tarde, Carandina. Olá, Daniele. Boa tarde, boa tarde a todos. A Feira da Agricultura Familiar este ano volta ao Rio de Janeiro. Vai ser na Marina da Glória entre 21 e 25 de novembro, portanto, daqui a mais ou menos dois meses. Vão ser 40 mil metros quadrados, em que 650 empreendimentos da Agricultura Familiar e Reforma Agrária vão expor produtos de todas as regiões do país. Produtos alimentícios, comidas, bebidas e também artesanato. A feira tem também apresentações culturais. A gente vai conversar agora com o coordenador-geral da oitava-feira, Arnoldo de Campos, aqui do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Bem, coordenador, qual é o objetivo da Feira da Agricultura Familiar? Boa tarde. A agricultura familiar é a principal responsável pela produção de alimentos no país. Muitos consumidores, a população brasileira, às vezes, não sabem disso. Ela é responsável pela geração de emprego e renda no campo. É a principal responsável pela geração de emprego no campo. Muitas pessoas não sabem. Ela produz alimentos orgânicos, tem produtos da floresta e, às vezes, o consumidor urbano não sabe. Então, o grande objetivo da feira é mostrar a importância que tem esse segmento para o desenvolvimento do país, para o crescimento econômico, para a sustentabilidade, para a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis. Além de vender produtos, esses agricultores, esses produtores rurais também fazem negócios na feira? Exatamente. Esse ano, nós estamos investindo muito e, em todas as feiras, nós sempre investimos para que o setor privado possa fazer relações diretas com a agricultura familiar. Uma forma de ganhar mais o agricultor, tendo uma relação direta com o supermercado, com o hotel, com o restaurante. E uma forma direta também do empresário encontrar o seu fornecedor diretamente, podendo encurtar a cadeia produtiva. Com isso, ambos ganham. Nas feiras passadas, a gente viu aí, foram, nas sete edições anteriores, foram cerca de 850 mil visitantes, cerca de 19 milhões em vendas para esses produtores, que são números expressivos. Isso faz com que esses produtores voltem para as feiras seguintes? Quer dizer, na feira deste ano vai ter produtores que já participaram antes? Sem dúvida. A gente procura ter uma renovação, mas também a gente estimula que os empreendimentos participem mais de uma vez. Porque esse conhecimento, essa experiência, muitas vezes não é na primeira vez que você fecha um negócio, é na segunda, na terceira participação que você fecha esse negócio. Então é muito importante manter esse ciclo para que o empreendedor, para que aquele que está na cooperativa, para aquele que está na agroindústria possa fechar esses negócios, para que o consumidor possa conhecer melhor esse empreendimento. Quer dizer, isso também é uma forma de fazer girar essa cadeia e incentivar a produção rural no campo? Sem dúvida. Ela permite uma ampla comercialização. Os produtores, inclusive, fizeram um abaixo-sinado para voltar ao Rio, que recebeu de braços abertos, literalmente, a Feira da Agricultura Familiar. Nós praticamente voltamos sem estoques na última vez que estivemos lá no Rio de Janeiro. Então é uma cidade que realmente acolheu muito bem a feira, acolheu muito bem a agricultura familiar, expectativa muito grande para esse próximo evento. Também agradeço aqui, então, a participação do coordenador desta oitava-feira da Agricultura Familiar, Arnoldo de Campos, aqui do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Lembrando que, além dessas atividades que foram citadas aqui, o Ministério também vai promover seminários, palestras e painéis sobre políticas públicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar. Daqui a pouco a gente volta daqui do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Daniele. Obrigada, Carandina. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue na NBR, TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto